Curugato na roi lê Primeiro fremique na roi lê Curugato na roi lê Primeiro fremique na roi lê Saith honu kya unpae na nê Peeta karje dhato parjan Kek korit te paad e Peeta karje dhato parjan Curugato na roi lê Primeiro fremique na roi lê Curugato na roi lê Primeiro fremique na roi lê Saith honu kya unpae na nê Peeta karje dhato parjan Kek korit te paad e Peeta karje dhato parjan Peeta karje dhato parjan Peeta karje dhato parjan E que se quere, Diferia a alma, por que se diarrhea a vida? E que se quere, Diferia a alma, por que se duro? Mesmo nothin Pokémon pelas, Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL